Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe no canal, o cara arrancou minha vida toda galera no canal, cara DIVILTIL Ficou 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 Torre, torre 1, torre 1 Ai, que time pesado Ganada! Ele voltou, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ele voltou muito rápido, então Porque eu tô aqui de caramba A base, cara, base Smoking bomb Para, para, para 680, 680, 680 O cara da felicidade, o pixel chegou Não, ele tava falando que ia me mandar 10, 1 pixel Se eu matasse um moleque específico da outra rank Eu tinha matado o cara 30 vezes Não sei já, sei lá, que aí que ele Mano, esse aqui é um cara zero Granada, eu escolho você Um torre e dois Japão B Não tem como jogar deitado não, mano Aí seria a baiana, não? Cara, quer que eu jogue um round em pé, um round deitado Tá corredorado, cara Meia quadra Cuidado com a vengue Cuidado Quem liberou? Não, eu tô muito claro, mano Não dá pra me chamar de Eu não consigo Não, não consegui Não, não consegui Não, não consegui Não, não consegui Não tira nada aí Não tira nada aí Não tira nada aí Não tira nada aí Tira nada aí Não, Bruno Tira nada aí Ó, quem que tá nas costas aí Ó, quem que tá nas costas aí Quem será que é, né, Leon? 40 no pico, se tu joga deitado em pé Cuidado com você! O vidro que tu manda Rapaziada, fala alguma coisa aí, o menor não tá ouvindo, não Algum apoio Então é burro do teu mic, né? Não, a gente tá ouvindo ele, cara A gente escuta ele, vai, 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 vai A gente escuta a gente Ah, consegui consertar Pera, é só vim pro ar, cara Essa porra de essa C4 aí, ó Pô, nós tá aqui em tento, cês drop C4 base, ó Cês são índios de idiota Tô obrigado, ele vai ter 4 caras lá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fire no hall É, o da agulha é IA mesmo Granada no pé É lá no ar Double kill E, e, boy Smoking grenade Gostar, tô aí, cara Tá precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta Caso o seu pedido seja acima de diamante Faça até uma M4A1 VIP ou algum derivado dela Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook Ah, tá, não deixou de ser tudo Smoking grenade Ué, eu nem entro, né Smoking grenade Eu vendi minha, minha fake lá, sem e-mail Opa, salve, Gabriel Opa, salve, Gabriel Smoking grenade Dois bases altas, cara Dois bases altas, meadão, tô com três HP Flash bomb Smoking grenade Fire in the hall Smoking grenade Fogo no buraco O jogo tá existindo aí, mano Só isso Mano, a bola a cara dá, velho 60, acho, tá na escada já, cara Não dá pra jogar no mito com esses analfabetos jogando Mas cara, você tem que entender que no mito é os mesmos caras que tá no ouro Que tá no prata, que tá no bronze, que tá no gemma, que tá no Messi, que tá na lenda Tá na puta que pariu Aí, ó, o impetus Vai, tela do impetus aí, ó Chuta o elo dele Tá no lenda Aí, ó, como ele vai, ó Olha os pixels dele, ó Aí na cabeça dele, ele tá achando que ele vai ganhar um round Que eu não sei Por quê, né Olha o bug de pasta dele, ó Ele solta o shift, aperta o shift, aperta o shift, aperta o shift, aperta o shift, salto o shift Já vendi, Matheus A missão falhou O Global Risk venceu Tá, cara, deu essa vida até ele pra perder Tá, tá achando que ele vai ganhar Olha a fumaça Nem vi o que aconteceu Smoking bomb Foco no buraco Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Foco no buraco Foco no buraco Olha a fumaça Falhamos Foco no buraco Flash bomb Foco no buraco Vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, parapeito Falhamos Um ponto bem, um base Olha, olha que é trabalho Com bem, um base Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição E você escolheu o servidor padrão deles ou foi em outros? Eu escolhi o servidor que eu tenho em primeiro Smoking bomb Clica em outros Clica em outros, clica em mostrar outros servidores É, parece um Zaco com ping menor Foco em baixo Todos, dois, dois, para o bom pimp Já o chão Foco no buraco Foco no buraco Nossa pra nós que tu é bom aí, eu tenho que fazer pics pra poder ver sua habilidade? Tem mano, porque as pessoas me pagam pra subir o elo da conta Me paga pra me ver jogando WGL nossa conta O dono dessa conta aqui me pagou pra jogar nela Ele só quer ver o elo dele, o pano E eu tô aqui pra isso Agora é por causa de você, eu tenho que jogar do jeito que você quer Pra daí você pensar e analisar se eu sou bom o suficiente ou não pra você continuar me assistindo Pelo amor, né? Pelo amor, né? Ah, eu tô com bala só caindo, cara 2A, 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 2A Matou um Mais um, portar Ok Vamos só aí, eu tô com o C4 E aí, eu tô com o C4 Agora é lá, eu tô com o C4 Tá Eu vi ninguém, mano, eu vi ninguém Fire in the hole Begando baixo tudo, né? Ele foi, né? Smoking grenade Fire in the hole Flash bomb Granada Fogo no buraco É você Granada de fumaça Ok Só que é azul, eu vou gravar aqui Vixi, ó, vamos virar a B, virar a B aqui, tá? Usar a Sparta aí Bomb has been planted at B-Sat Mission success Mission success Sparta, B-Sat Sparta, B-Sat Cuidado com a Bang Falei Tudo rampa aí, Roxana Vamos pra três, Roxana, Leon Pra você matar os três Mais um Olha só eles Dois de vida, tem um aqui O cara tá parado abaixo da torre Não vai fazer nada, né? Esse idiota Uhul, ganhamos Beijo, me liga Eu que ensinei Eu que ensinei Eu falei, deve ser triste ser vocês Ele calou a sua boca Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau